Eu pensei que hamster fosse tudo igual, mas tem espécies diferentes, tem o chinês, o sírio, o russo. Doutora Mariana, e o brasileiro? O brasileiro não tem. Mas eles vêm de fora? É, na verdade eles já são considerados domésticos, então o hamster é um bichinho bem popular no Brasil, você consegue reproduzir ele com bastante facilidade, mas a origem dele é lá da Síria, lá da China mesmo, por isso que eles acabaram ainda mantendo esse nome. Precisa de licença? Não precisa. A gente pode comprar esses bichinhos e você vai ver vendendo em qualquer lugar, sem nenhum controle específico de algum órgão. Quais são os cuidados para ter um animalzinho desse? O hamster é um animalzinho que vive em torno de dois a três anos, não vive muito tempo. O sírio e o chinês são os dois mais populares. A grande diferença entre eles é o tamanho. O sírio acaba ficando maiorzinho, chega a uns 18, os sentimentos de comprimento quando adulto, e o chinês no máximo 10. Fica bem menor. Mas todos eles têm a mesma característica, são animais de hábitos noturnos, então durante o dia dormem bastante e ficam acordados de noite. Precisam viver numa gaiolinha específica, não podem viver solto pela casa, senão eles vão sumir, você não acha mais. Não pode ter mais do que um na mesma gaiolinha. Eles são animais bastante territorialistas, então se você colocar dois ou três, eles podem vir a brigar e acontecer um acidente bastante grave. Mesmo macho e fêmea? Mesmo macho e fêmea. Eles vão se reproduzir muito e também vão brigar muito. Eles fazem barulho à noite, se você deixa, por exemplo, no seu quarto? Fazem, porque eles são bem ativos durante a noite, então normalmente as gaiolas de hamster tem aquela rodinha. Eles ficam a noite inteira rodando ou também se alimentando bastante durante a noite. Mas não é um barulho super alto que incomoda, mas faz um barulhinho. Alimentação? A alimentação tem rações específicas para hamster, que a gente coloca no potinho e deixa disponível o dia inteiro. Mas é legal a pessoa ter a ciência que eles têm umas bolsinhas onde eles guardam a comida na bochecha. Então o hamster vai no potinho, pega essa comida, guarda tudo na boca, leva para a casinha e esconde a comida lá. Então às vezes a gente olha o pote de ração sempre vazio e acha que ele está comendo muito. Mas quando vai olhar a casinha está cheia de comida escondida. Olha, então está ótimo. Se você tiver mais dúvidas, mande uma mensagem para a gente, pets.com.br, vá ao nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube, dá um like e compartilha. A gente está te esperando. A gente está te esperando.